Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento Sinto Deus operar Ele é o leão Da olaria Ele é o leão Da tribo de juda Aqui tem fogo É fogo santo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva É em cima do altar É em cima do altar Não são do espírito Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do fogo Eu sou do fogo Não são do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Deixa o fogo Deixa a se passar É mistério santo Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba Receba esse renovo Receba, receba Receba esse poder de povo Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba Receba, vamos glorificar Receba, receba O homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba Receba este povo Receba, receba Seu Vá está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Moisés subiu ao monte Eurebe para orar Ele voltava cheio do poder de Seu Vá Receba, receba Receba, receba Receba este povo Receba, receba Receba, receba Seu Vá está te fazendo um passo novo Receba, receba Receba, receba Receba este povo Receba, receba Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Deu amor Ti the sellingor Seu Vá está te fazendo um passo novo Seu Vá está te fazendo um nosso e three Seu Vá está te fazendo um passo novo Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Da fornalha aquecida e nada aconteceu Satraque, Mesaque, Abedineiro Sempre o verdadeiro Deus, os leões jejuaram E nada aconteceu Também eu buscava o verdadeiro Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mar a sua frente, Moisés não temeu Tocou nas ánguas e o mar lhe obedeceu Israel passou a entrega seca e o povo agradeceu Miriam cantando a Deus Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová Ele é o Deus forte, é o leão da tribo de Judá É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová É o Deus poderoso, o grande Deus Jeová O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você Ele tem a chave, a chave da vitória O Deus da provisão, muda na sua história O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O mestre está aqui, o milagre vai acontecer O mestre está aqui, ele vai visitar você O mestre está aqui, o milagre vai acontecer 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 O mestre está aqui, ele vai visitar você O fogo está descendo, no meio do fogo Você está recebendo a unção do Guernouco O mestre está descendo, no meio do fogo 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 Amém Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, sinta o fogo te tocar Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo te queimar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua Hoje vai falar, o fogo está vazio Deixa ele transportar, deixa ele transportar Não falava em língua Não falava em língua, não falava em língua Receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba e veja ele operar Receba, receba e é o poder de Jeová Não falava em língua, não falava em língua Hoje vai falar, o fogo está vazio O fogo está vazio, deixa ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, receba, receba e sinta ele te encher Receba, receba, receba e sinta este poder Receba, receba, receba e veja ele operar Receba, receba, receba e é o poder de Jeová Receba, receba e sinta este poder 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 Receba, receba e sinta este poder